As doutorias As doutorias E eu também Voltei Os ar do vento Que o dia que Vem ser A solução Que vai o que vai E que vem E as vezes Volta Querida, mas o cara Não te mais volta pra casa Fazendo suas águas Compramos em dor Igual As doutorias As doutorias Mas foi de verdade O mundo que se perde Vale Com uma doutoria Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai O mundo que se perde Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Neste verdadeiro que eu acabo no ouvido assim Agora eu acabo no ouvido Essa aqui é a hino, hein? Deixa essa vontade Que que viva Quero estar na sua E caminhar Traga essa vontade A gente vai me dar E deixar a volta E quando o sol A morte é você A minha última foi na sua Em 1985 E na sua Dizem que não te querem E suas camas E as evidências Mas pra querer ver o princípio Se eu não posso esperar Eu sei que te amo Chega de mentiras Eu te quero mais que tudo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa no viver Mas que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Que é o que? Viver Pra mim Coração do amor Você tem apaixonado Essa aqui faz o coração Do camarote Pra cantar essa tem que fazer O coração com a mão Senhor Coração paciência É o amor Só quero ouvir você Que investimento Que é verdade Agora você se pode É nesse modo Que faz o pessoal em você Que faz o que quer Que faz o que quer E faz o que quer E faz o que quer Que a vida é feita Que faz o que quer É o amor Que vem o bom O tio Que vem o bom Que vem o bom Que vem o bom A base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida Ela é sem você A música santaneja Começou na viola caipira A gente sempre faz No meio do show pra frente Mas a gente resolveu Fazer no começo do show Porque é uma festa linda A festa do viola do rodeio Tudo que sai Começamos santanejos Do rodeio É verdade Vamos puxar Vamos sim Já é pra cima É na palestra Vamos pra cima Já é pra cima Já é pra cima A gente vai lá É que bacana A gente vai lá Aqui na viva A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá Galera sim Canta, vai de novo O amor de primavera O que? O que? O amor de primavera E no inverno é só a paixão Eu pensei que fosse um vácuo Me esquecer aqui E mas quando vem a saudade E dói demais a minha dor Mas quando vem E a saudade Não é pra ficar ninguém sem cantar agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos! 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 Vamos aqui! Vamos apresentar o rei da viola, caipira! Música Que bebo um pingo de ovário Chora, fiola! Quem tem moleque namora Quem tem roça no mato E bicho é o mar, que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato Sua vida é o melhor E o empacador Eu corto ele na escola E a punha do amor Eu faço o goleano embora Essa aqui eu tenho certeza Que ninguém poderia ser Vida amargurada Em meu coração Oh, que saudade dela Não é vento mais volada Vem dia, toma roupinha Mais ou mais um Oh, me dá pra curar Conta do que sinto Nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não é vento mais volada Vem dia, toma roupinha Eu quero saber se tem famíliista hoje aqui Famíliista teu Oh, que saudade Mato Jor E aí